Música Deve haver um lugar dentro do seu coração Onde a paz brilhe mais que uma lembrança Sem a luz que ela traz Já nem se consegue mais Encontrar o caminho da esperança Sinta, chega o tempo De enxugar o pranto dos homens Se fazendo irmão Descendendo a mão Só o amor Muda o que já se fez E a força da paz Junta a todos outra vez Venha Já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Se você for capaz De soltar a sua voz pelo ar Como prece de criança Deve então começar Outros vão te acompanhar E cantar com harmonia e esperança Deixe que este canto Lave o pranto do mundo Para trazer perdão E dividir o pão Só o amor Muda o que já se fez E a força da paz Junta a todos outra vez Venha Já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz E fazer a terra inteira feliz Quanto a dor e sofrimento Em volta A gente ainda tem Pra manter a fé E o sonho dos que ainda vem A lição pro futuro Vem da alma e do coração Pra buscar a paz Não olhar pra trás Com o amor Se você começar Outros vão te acompanhar E cantar com harmonia e esperança Deixe que este canto Lave o pranto do mundo Para trazer perdão E dividir o pão Só o amor Muda o que já se fez E a força da paz Junta a todos outra vez Venha Já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Só o amor Muda o que já se fez E a força da paz Junta a todos outra vez E a força da paz Venha Já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Só o amor Muda o que já se fez E a força da paz Junta a todos outra vez Venha Venha Já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Venha Já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Teu amor 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 Festa da Família, Feliz Natal e um abençoado Ano Novo. Ano Novo. Ano Novo. Ano Novo. Ano Novo.